Com a escassez de água, principalmente na região sudeste do Brasil, são cada vez maiores as preocupações com os problemas ambientais, cujos impactos tendem a ser mais graves caso o manejo dos recursos hídricos não seja revisto pelos países. Atualmente, mais de um bilhão de pessoas já não têm acesso a água potável suficiente para suprir suas necessidades básicas diárias. Em algumas regiões do Brasil, a situação da falta d'água já atinge índices críticos de disponibilidade. Não menos apreensivo, o jornal Jogo Sério divulga, nesta matéria, um conteúdo que visa, antes de mais nada, informar as pessoas sobre a necessidade de preservar o referido recurso natural. Pelas ruas, onde o Jogo Sério esteve nesses dias, muita gente já diz ter consciência sobre o risco da falta de água. Anderson Giovanni Bevilacqua, do Jardim Novo Horizonte, comentou. A mina hoje, todo mundo que vem buscar, a gente comenta e só de olhar ver, quem conhece já sabe que diminui bastante a água. Então já se vê que estamos ficando sem água, né? Evitar ficar lavando a calçada, lavar carro, evitar. Quando puder tomar conscientização, fazer de tudo para estar reduzindo o mínimo de uso da água, porque é uma água que a gente bebe, né? Você vê na torneira aberta, está sendo jogado fora ali. Então, se não for para o uso mesmo, tem que tomar conscientização, todos nós, e cuidar mesmo. Só quem usa, que está vendo como que está indo embora a água hoje. A seca, a falta de chuva que nós estamos na região, está bastante. Então, vai de cada pessoa, né? Consciência. A dona de casa, Valdirene Dias, do Parque dos Municípios 1, também está entre as pessoas que se conscientizou sobre a necessidade de economizar água. Valdirene, como que você faz para economizar água aqui na sua casa? Olha, eu economizo na lavagem de roupa, no banho, você entendeu? Os banhos são mais rápidos. E na roupa, eu lavo no tanquinho, coloco na máquina para enxágue e deposito a água no tambor para lavar o quintal, para lavar a calçada. Atento ao problema, o prefeito de Guaxupé, Jarbas Correia Filho, falou sobre a importância do uso consciente da água. A água é um bem natural nosso, mas a própria natureza, nós não sabemos que dia virá chuva, quando é que vai vir novamente essas chuvas, quando é que ela vai acontecer. Até o presente momento, nós temos água, mas o que vai acontecer amanhã? Nós não sabemos. Temos aí um exemplo da mina d'água, que o pessoal buscava água para seu consumo, ali perto do Caique, ali no final do Caique, e hoje aquela mina já secou. Já não tem água para poder ser retirada ali. Então, a conscientização é o que vai trazer a economia, a conscientização é o que vai fazer que nós possamos ter uma nova cultura em torno da utilização da água de uma forma correta, consciente, equilibrada e mais econômica a toda a população. O jornal Jogo Sério também tentou falar com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, que é responsável pela distribuição de água em Guaxupé. O objetivo da equipe de reportagem era obter informações que incentivasse a população a utilizar conscientemente a água. Junto a isso, saber qual é a real condição do manancial que abastece a cidade. No entanto, conforme o escritório da empresa no município, por esses dias não é possível prestar informações à imprensa, uma vez que trata-se de ano eleitoral. Carlos Alberto, para o Jornal Jogo Sério, de Guaxupé.